Rodada horrorosa, rodada horrorosa, horrorosa. Botafogo venceu com facilidade, mas não jogou nada, jogou mal. Fez um gol já no final e fez outro gol mais no final ainda e não mostrou nada. Botafogo, com esse time não vai chegar a lugar nenhum. O cara tá mexendo demais, o cara tá mexendo demais. Eu vou falar uma coisa, chegou a vinha. Não, papai, isso não. Não faz isso, cara. Não faça isso, cara. Eu já te pedi, mas você continua de termosia. Então continua com essa termosia e tu vai ver onde vai chegar. Venceu, tudo bem, tá em segundo lugar no campeonato, legal, beleza, mas não tá convencendo a ninguém, nem a torcida do Botafogo. Então, a gente tem que ter atenção, porque se o Botafogo não melhorar o estilo do jogo, não melhorar a sua qualidade, não vai chegar a lugar nenhum. E não chegando a lugar nenhum, quem sofre mais um ano, né, a torcida do Botafogo. Flamengo é aquilo que a gente vê. Não dá pra comentar o Flamengo. O Flamengo tá botando a baba da baba com a baba da baba com a baba da baba e bota pra jogar e pra jogar com a portuguesa, tudo bem, garoto, juvenil, infantil, não sei o quê. Mas não é, campeonato não é isso. Sabe quantos pontos tá? Cinco pontos. Se continuar assim, de repente, nem entra no quadrangular. Quando chegar a galera mesmo que vai chegar, que eu não vi nada, eu não vi nada lá nos Estados Unidos. Eu ia te perguntar agora, do jogo lá tão mistoso, o que você acha? Passeando na Disney, todo mundo. Todo mundo chupando picolé, pirulito, vendo Disney, pato dono, que o patinho, todo mundo. Dando abraço em todo mundo, fechejando. Todo mundo bonitinho, uma beleza. Mas e o time? Você acha que o time é bom? Não jogou nada. Não, não encaixou nada, não jogou nada. O Flamengo não jogou nada. Sabe o que é? Ok. Nada. Agora o Flamengo tá com um time bom? Tá com um time... Ter nome não é dizer que é time bom. Ter nome é jogar bem. E a Tuzia, o Flamengo tá injuriada porque jogou com o Mucirana, americano, que não joga... Americano só gosta de esporte que joga com a mão. Que joga com os pés, eles não gostam. Eles não gostam, eles gostam, mas não podem ver. E o Flamengo fez uma situação... O cara fez uma tabela dentro da área do Flamengo, com a zaga principal do Flamengo. Pera aí, meu irmão. Pera aí. Pera aí. O cara fez uma tabela, tabelou e entrou e fez o gol no Flamengo. Vou esperar chegar o time e vou esperar chegar no Brasil. Porque o Flamengo tá pra jogar, não dá pra enganar ninguém não, meu irmão. Não vai chegar também no caminho não. Para a torcida, para variar, arrebentuar o Flamengo. O Flamengo botou todo mundo, cara. Botou todo mundo que estava nos Estados Unidos. Até o Tio Sanfoi, botou a cabeça do Flamengo, tirou a cabeça dele lá, botou a cabeça do Flamengo. Flamengo 0-9-1, né? Tio Patia foi, Biken foi, Pato Donaldson foi. Todo mundo foi, pô. E o Flamengo fez aquela atuação ridícula. E depois mexeu e falou, ah, mas mexeu. Não interessa. O Flamengo é uma coisa só. Quando ganha, ganha pra todo mundo. Quando pede, pede pra todo mundo. Quer que eu dou a nota ao Flamengo? Quatro. Mas não dá trecho. Quatro. Foi generoso, hein? Foi generoso. Foi generoso porque estava jogando o manto sagrado do Flamengo. O manto sagrado a gente respeita. Agora que não jogou nada, pelo amor de Deus, Tio, não fala nada não, porque tá feio, hein? Tá feio de se ver, hein? Para com esse passeiozinho e volta rapidinho, porque senão o bicho aqui vai pegar. A torcida tá furiosa. Tá furiosa. Para com esse passeiozinho e volta rapidinho. Volta rapidinho, porque a torcida tá furiosa. E o nosso querido Vasco? Vamos lá. Tudo bem, aquele árbitro, meu Deus do céu. Você acha que o Vasco perdeu por culpa do árbitro? Duas coisas, do árbitro e ele mesmo errou. Não é possível o goleiro tomar, aquele goleiro toma aquele gol do lado direito. Eu já venho falando, né, de hoje que ele toma aquele gol, Júlio. Aquele gol é manjado. Ele deve ter uma gordurinha aqui do lado que não deixa ele dobrar. A bola passa por debaixo dele, cara. O chute muquireba daquele jogador deles lá, cara. O cara deu um chute muquireba, não foi nem pancada. O cara chutou, ele mergulhou, quando foi ver, veio dentro da rede. Foi mal. Estou elogiando muito ele, mas ele foi mal e já veio mal há muito tempo. E o Vasco tem que rever isso. Treinador de goleiro? Não sei nem quem é. Quando era o Guzmão... Guzmão, tu tá aí no Vasco ainda? Se tiver... Paulo César Guzmão? É, não sei. Se tiver... Os treinadores de goleiro do Vasco sempre foram bons. Não sei quem tá agora, qual é o jogador que tá lá treinando, coisa parecida. Tem que rever esse goleiro, porque ele gosta de tomar aquele gol. Aquele gol que passa aqui debaixo da saia dele, aqui do lado, tá com o Jumar Nadeuã. E o outro, aquele zagueirinho, aquele filhote de zagueiro. Aquele zagueiro. Aquele zagueiro. Aquele zagueiro filhote de zagueiro. Aquele chileninho. Aquele chileninho. Aquele chileninho tá muito bom pra brincar com meus negros. Pô, vai empurrar o cara. Vai dar um toque no cara de costa pra defesa. Na prorrogação, a para. Tem que tomar um esporro. Mas como eu tinha falado a mesma maneira, não vai ter esporro, não vai ficar por isso mesmo. E depois eu falo o resto de zagueiro. Eu vou deixar... Eu vou deixar meu fôlego. E o arco também. Papelaço. 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 Ele tinha que sair dali, sabe pra onde? Direto pro manicômio. Ele é maluco. Maluco. Leva ele pro Pinel. Pinel, o cara é louco, meu irmão. O cara é louco. O cara que fez aquele negócio é um louco, alucinado. Ele expulsou o cara por 4 minutos. Nem que ele tivesse o murro, não agora finge que não vê. Cai no chão, rola pros dois lados. 4 minutos e tragou o jogo. Começou muito mal e terminou muito mal, né? Aí quando o cara expulsou o do Bamboate, o que quer ficar igual dá, o Vasco jogou mal. Pra entender o negócio dele. Mas de qualquer maneira, o Vasco está mal no dia do ano de hoje. E ele mexe pra caramba, meu irmão. Mexe. Vamos deixar o Vasco ficar depois, que eu estou ficando... O nosso centroavante também está cheio de mar. Está caindo, parece uma Maria Mola, hein? Está parecendo a Maria Mola. Depois que renovou o contato, está parecendo a Maria Mola. Encosta nele e cai no chão. Levanta, meu irmão. Levanta para uma luta. Senão eu vou falar de você. Mas vou te dar simulete essa semana. E para finalizar o Fluminense? A Bailô. Bailô em Nova Iguaçu. Bailô. Jogou o que quis, jogou o que quis na hora que quis. Jogou direitinho, jogou bonitinho. O time se armando. Aquela agonizada aqui já veio lá de Xerém. Toda bem nutrida, bem alimentada. O Fluminense está no bom caminho. E eu não sei não. O Fluminense, guarda o teu olho. Se não, o Fluminense aqui, olha. Vai pegar outra vez, sabe o olho. O que o Fluminense jogou, o time reserva. O que o Fluminense jogou lá na terra do Mickey. Da Fluminense, hein? Presta atenção, hein? Mas como está começando, vamos aliviar. De qualquer maneira, uma rodada horrorosa. Onde ganhou, quem tinha que ganhar, empatou, quem tinha que empatar e perdeu, quem tinha que perder. Vamos à luta e até a próxima semana que vem, que aí agora o bicho vai começar a pegar. Não vou aliviar mais não. Chega, hein? Chega de aliviar vocês. Está na hora do pau começar a cantar. Vai cantar o pau. Pau da Dona Maria de Noca. Pau rolou. Tchau. Obrigada, galera. Obrigada, Rei do Rio. Até a próxima.